Estás em minhas orações. Amigo, às vezes a distância ou outros motivos nos impedem aquele caloroso aperto de mão. No entanto, essa nossa amizade, que já passou por tantos e incontáveis crivos, já provou que está selada no meu e no teu coração. Estou te enviando esta singela mensagem para dizer-te que estás em minhas orações e sempre peço ao bom Deus que te encha de coragem para enfrentares e venceres as tuas provações. Que tua alma seja visitada pelo Espírito Santo e que tuas veredas sejam iluminadas pela palavra do Senhor, dando aos teus pés e aos teus olhos a luz que necessitam tanto para que jamais errem os caminhos que te levem ao profundo, puro, lúcido, sublime e divino amor. Amigo, muito obrigado por tua amizade, pois por ela, nas horas mais difíceis, sei que ainda posso encontrar neste mundo a minha e a nossa almejada e sonhada felicidade.